Na ponta, capitão olímpico, um vareio, vários corpos levantarem até o Chuí, passou para segundo, a briga é para terceira, Il Conto tenta terceira com o driblador, cruza a faixa final, primeiro capitão olímpico, segundo, até o Chuí, o terceiro está entre Il Conto e driblador, depois listador, toca discos, play good, ilustríssimo senhor.